Em Três Pontas, no sul de Minas, um motorista perdeu o controle do caminhão e atingiu seis casas. A imagem chama a atenção. O acidente aconteceu na rua Lalica Bandone, no bairro Eucalipto, em Três Pontas. Veja que o caminhão foi parar dentro de uma casa. Segundo o motorista, ele perdeu o controle do veículo ao subir uma rua. Estava subindo de primeira, ele engoliu o pôlego e começou a voltar. Por mais que ele já tenha o ré, ele veio vindo, mas a frente dele começa a se depidar. A levantar. É, porque está carregado. Depois de perder o controle, o caminhão foi descendo a rua desgovernado. Cinco casas foram atingidas. Algumas ficaram destelhadas, tiveram os muros destruídos. Na última casa atingida, o caminhão quebrou o muro e só parou depois de entrar em um dos quartos. A cama foi empurrada e no momento da batida, uma mulher estava deitada. Ela não se feriu.